Mob está voltando para a terceira temporada de Mob Psycho 100 e o trailer inédito divulgado recentemente mostrou como ele segue tentando conter os seus poderes de telepatia. Vem comigo na Speed News que eu te conto mais sobre o anime e quando ele estreia. A prévia mostra cenas inéditas de Mob Psycho 100 e seguiu a trama principal. Acompanhar Kageyama Shigeo, o Mob, tentando suprimir seus poderes enquanto cria a ideia de levar uma vida normal. Mas o que ninguém espera é que quando essas emoções que ele tentou controlar por tanto tempo chegam a 100%, algo terrível acontece. Nesse novo ano, Mob vai ter que aprender a lidar com os falsos telepatas, espíritos do mal e organizações misteriosas que estão ao seu redor. Ah, e o melhor de tudo, Mob Psycho 100 já está disponível no Crunchyroll e a sua adaptação live action segue disponível na Netflix. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo Pet News.